Vim na mídia A minha intimidade, a minha vida, não são de fórum público, exijo justiça. Eu vou postar um vídeo nas redes sociais e vou estragar com a vida dela toda. Olá, cá estamos para mais o Hora da Lei, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Zimbo. Vamos trazer-lhe casos do dia a dia, onde a intervenção da justiça é fundamental. E para os analisar, contaremos com a presença do doutor Orlando Fernandes. E temos connosco hoje o representante do Ministério Público. Quais são os desafios enfrentados nos dias de hoje? Ou seja, na era digital. Vamos conhecer o caso que trouxe a esse tribunal duas amigas que estão de costas viradas. Tamara e Siumara, por favor. Vamos dar início à audiência. Podem tomar os vossos assentos, por favor. Está aberta a audiência. Sim, senhora. Então, temos aqui connosco, e podem levantar-se, se não se importam. Temos a senhora Tamara. Tamara Cambeia, é a senhora, não é? Sim, sim, senhor Júnior. Tamara Cambeia. Muito bem. E a senhora é a Siumara Luena, é isto? É o seu nome? Sim, sim, sim. Muito bem, muito bem. Antes de passarmos às questões que vou colocar as senhoras, eu gostaria de saber se o Ministério Público e o senhor Defensor Oficioso têm alguma questão prévia a suscitar. Primeiro, pelo Ministério Público. Sem questões prévias, Meritíssimo. Sem questões prévias. E o senhor Defensor Oficioso? Obrigado, Meritíssimo. Há alguma questão prévia? A defesa não tem nenhuma questão prévia. Se não há questões prévias, então vamos perguntar aqui a senhora Tamara Cambeia. A senhora Tamara Cambeia, não é? Sim, senhor Júnior. Conta-nos lá o que se passou. É o seguinte, eu tenho comigo a senhora Silmara como colega e amiga. Fala mais alto. Eu tenho aqui a senhora Silmara Cambeia, Silmara Luena como amiga e colega universitária e colega de trabalho. Algumas semanas atrás eu me deparei... Vocês foram colegas na universidade, não é? Sim, sim. Muito bem. E depois, colegas de trabalho, não. Vocês estão em partidos políticos, parece. Agora estão em partidos políticos diferentes. Sim, sim. Há uma semana atrás eu me deparei com um filho meu... E lá na universidade como é que era? A nossa amizade era muito boa. Muito boa, sim. Competiam, competiam. Com as notas, não eram competitivas. Não, não, não. Nunca ninguém roubou o namorado da outra, não é? Não, no meu caso, não. Certo. Sim, eu me deparei com um vídeo meu exposto no WhatsApp, num grupo do WhatsApp. Eu fui até a senhora Silmara para obter mais informação e por que ela fez isso comigo. Porque eu fiquei chocada ao me deparar com aquele vídeo. Um vídeo muito chocante. Mas antes do vídeo, entre a saída da universidade e o momento do vídeo, o que é que aconteceu? Não houve nada de concreto. Não houve nada de concreto? Não, não. Portanto, desempenham cargos políticos. Sim, sim. E nada, nunca houve nada. E de repente surge o tal vídeo que é postado na internet, onde, segundo vejo aqui no processo, a senhora surge... como é que a senhora surge no vídeo? Noa. A senhora surge noa no vídeo. E para além disso há uma legenda, não é? Sim. O que é que a legenda diz? Se eu bem me lembro... Sou uma oferecida... Sou uma oferecida, uma fácil para quem me quiser. E eu fiquei chocada com isso. Então eu fui até... Sou uma oferecida, sou fácil para quem me quiser. Sim, sim. É isso que se diz lá. Sim. E a senhora, obviamente, que ficou chocada. Chocada, sim. Mas nunca notou lá para trás que, do lado da sua colega, portanto, a senhora Silmara, Silmara até indicia ciúmes, não é? Mas vamos ver se ela é efetiva. Nunca percebeu se havia ali algum ressentimento, alguma inveja. Se ela... Vamos lá ver. Por vezes as pessoas são muito bem recebidas no meio dos colegas, no meio dos correligionários, os professores têm preferência por determinados alunos. Nunca reparou se, porventura, não era o seu trato fácil com as pessoas que suscitavam algum ciúme do lado dela? Nunca, nunca, nunca reparei isso. Nunca reparou? Não. É? Alguma inveja pelo seu sucesso, tanto na política como na escola? Ela também nunca mostrou esse lado negativo. E, de repente, surge assim um vídeo... Qual é? Mas qual é a interpretação que dá isto? É? Isso tem a ver com inveja. Pois, tem a ver com inveja. E não sabe o que é que se terá passado lá para trás, não é? Sim, sim. Motivo da inveja. Portanto, já disse que nunca tiveram o mesmo namorado, não é? Sim. Portanto, está. Não será rivalidade política? Apenas rivalidade política? Isso também não sei. Ao menos ela nunca mostrou isso diante de mim. Agora, não sei quando ela está com outros colegas, qual é a conversa que ela tem tido com ele. Vocês são de partidos diferentes, não é? Sim, sim. Pois. Então, o que é que você acha que foi atingido com a conduta dela? Vem a tribunal e tal, está muito insatisfeita com o que viu. Que bens, que coisas é que são suas e que foram postas em causa com este vídeo? A minha imagem. A princípio, a minha imagem. A sua imagem. Sim. Pode-se dizer também a sua honra, não é? Sim, sim. Pode-se dizer se a sua honra também foi atingida. A sua consideração, o bom nome, o seu estatuto político, não é? Sim, sim. Mas isso circula em redes, foi no WhatsApp, não é? Sim, já está em vários outros grupos. Pois, estas notícias, geralmente, estas notícias andam, não é? Vocês são figuras públicas, então as notícias têm que andar, não é? Sim. Andam, nestas redes sociais é que é um problema. Isto quer dizer que a notícia está agora em poder de muitos destinatários, não é? Sim. Até quem não devia saber, já sabe. Já sabe. E o que é que lhe dizem lá no bairro? As pessoas conhecidas, o que é que dizem? As pessoas dizem que eu finjo-me, não é? Me escondo debaixo da minha roupa, mostro ser outra pessoa, enquanto por detrás faço coisas que não deviam. Pois, assim, de frente é uma coisa, mas atrás até desnuda-se toda, faz legendas, não é? Sim. Demendas? Sim. Hã? Pois, exatamente. Isto até pode sugerir que um mais atrevido venha e diga, olha, faça isto aqui agora, não é? Mostre-se aqui na rua, na presença de todos nós. Hã? É claro que a senhora ia recusar, iria recusar e deve mesmo recusar. Senhora Silmara Luena, pode sentar-se, está bem? Portanto, a senhora é a queixosa, não é? Pode sentar-se. Senhora Silmara Luena, o que é que a levou a publicar um vídeo, portanto este vídeo, que, como facilmente se percebe, ofende a imagem, atinge a personalidade, porque o direito à honra, o direito à imagem, é um direito de personalidade, portanto. A honra da sua colega é posta em causa, a sua ex-colega, e adversária política atualmente. O que é que a levou a fazer isto? É o seguinte, senhor juiz, a imagem dela já anda machada há muito tempo. Mas é a imagem dela, não é? Sim, senhora. Você não pode dar o empurrão para o precipício. Sim. Hã? Sim. O último toque é empurrá-la para o precipício. Quando a gente andou na universidade, já há muitos anos para cá, ela, sim, senhora, foi uma oferecida. Como assim? Sim, senhora. Ela foi sempre uma mulher muito exposta. Ela nunca foi, tipo, reservada, direta. Mas isso é a vida dela, está a perceber? Sim, senhora. Isso não é a vida dela? É. O que é que você tem a ver com isso? Ela... Ser mais ou menos exposta. O que é que você tem a ver com isso? Ela é minha amiga. Não, uma amiga não faria isto a... Eu aconselhava, eu aconselhava ela a deixar essas práticas. Tanto é que esse vídeo não surgiu agora, naquele tempo na universidade. Então, eu não fiz por livre, tipo, por má fé. Eu só ajudei os colegas daquele tempo. E mandei para o WhatsApp. Não é porque eu queria desafiar a colega ou publicar a imagem dela. Você mandou para o WhatsApp. Como é que fica então agora a honra dela? A imagem dela? Sabe que na universidade, há muitos anos, ela pode ter sido, pode ter sido uma pessoa, não é? Mas agora até tem responsabilidades de cariz político, não é? Portanto, é uma pessoa com responsabilidades. Mas, entretanto, ao mandar, conforme confesso aqui, o vídeo para as redes sociais, acaba por atingir a honra, a consideração que são devidas à sua ex-colega. Seu juiz, nós temos que ir também pelo lado positivo, não é? Do lado positivo qual é? Ela, enquanto jovem, fez muitas coisas erradas naquele tempo. Mas isso é lá para trás, minha senhora. Olhe para o presente, olhe para o futuro. Mas o presente está a lhe cobrar o que ela fez no passado. Olha só, quem é que não fez coisas erradas lá para trás? Eu reparo mesmo para si. Pelo menos eu não, seu juiz. Será? Hã? Olha que errar é próprio do homem. Hã? Qualquer ser humano erra. Os latinos até diziam, errar é humano me esde. Hã? O que é humano é errar. Agora, persistir no erro é que é satânico, isso é diabólico. Hã? Mas errar é humano. Agora, não interessa é carregar o que aconteceu lá no passado para o presente. Hã? Não há aqui ninguém que possa dizer, olha, os meus telhados não são de vidro. Hã? Atirem a primeira pedra que o telhado não se vai quebrar. Isso é falso. Todos têm telhados de vidro. Então, quanto mais recuamos, mais telhados de vidro vão surgindo. Hã? Sim. Basta uma pedrinha e tal. Quebrou. Hã? Não terá sido alguma motivação política que a determinou a agir desta maneira? Rivalidades políticas existem, não é? Existem. Vocês até estão em campos opostos. Hã? Não terá sido isso. Não. Porque o meu partido é superior ao dela. Seu partido é superior ao dela. Mas isso é superior em que termos? Bom, nem interessa saber. A questão que se põe em causa aqui não é essa. Nem interessa saber. Resta apenas perceber se lá no seu partido não existe um código. Um código de conduta. Hã? Não, não existe. Uma coisa que diz, olha, os militantes têm que se pautar por esta linha, não ir para aquele lado. Um código. Hã? Como uma arma política, não é? Sobretudo quando se visa a honra, a privacidade, o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, não é? A imagem, quando se atenta contra direitos de personalidade, epá, estaremos muito distanciados das tais condutas que são de praticar a nível dos próprios partidos políticos. Hã? Então? Não tem nada a ver com partidos políticos, foi só mesmo uma brincadeira do tempo passado. Mas uma brincadeira de mau gosto, de mau gosto, que causa, digamos, danos, pode causar danos avultados, a atingida, a ofendida. Mas já pedi desculpas, já pedi desculpas à minha ex-colega, à minha amiga, que eu a amo muito. Eu só lhe pergunto. Estou arrependida. Eu só lhe pergunto, se ela fizesse exatamente isto, pegasse nos seus podres lá do passado e fizesse isso consigo, eu pergunto-me se sentiria reconfortada, satisfeita, é? Não, não me sentiria. Está, faz exatamente aquilo, a colega, a ex-colega, aquilo que não gostaria que lhe fizessem assim. Sim. Está bom? Não, não está bom. Não está bom. Portanto, não vale tudo, na vida não vale tudo. Temos que racionalizar bem o que fazemos. Hã? Sim. Percebeu? Sim, percebi. Sim, senhora. Então vamos suspender a audiência, para depois vermos com as alegações das partes e proferirmos a decisão sobre este litígio que vos opõe. Está suspensa a audiência. Enquanto o juiz se retirou para analisar o caso, vamos fazer o mesmo exercício, perceber afinal quem tem razão. Tomem os vossos assentos, por favor. Está reaberta a audiência. Está reaberta a audiência. Vamos, então, dar aqui a vez ao digno representante do Ministério Público, para apresentar as suas alegações. Ilustre defensor, minhas senhoras e meus senhores. Estamos perante um caso em que foi posta em causa a honra, o bom nome e a reputação de uma pessoa. E o direito protege a dignidade das pessoas numa cláusula geral no direito civil, no artigo 70, e também do ponto de vista jurídico-penal. Porque considera o legislador penal, nos termos do artigo 213 do Código Penal, que constitui um crime de injúria. Quando alguém, por qualquer meio de expressão ou comunicação, e com intenção de injuriar outra pessoa, a imputar factos que ofendam a sua honra. Portanto, está bem provado o crime de que vem acusada, apesar de a arguida ter confessado, mas essa confissão não foi espontânea. E, portanto, meritíssimo, estão aqui integralmente preenchidos todos os elementos constitutivos do crime e com dolo na forma de intenção de praticar o crime. Para o efeito, o Ministério Público pede uma condenação numa pena de multa e a ressarcir pelos danos que causou a título de compensação à ofendida. Tenho dito, muito obrigado. O ilustríssimo advogado, o ilustríssimo defensor da arguida, para as alegações finais. Muito obrigado, meritíssimo juiz de direito, digno magistrado do Ministério Público e os presentes. Ouvimos muito bem na instância da senhora Silmara. Este conteúdo do vídeo já circulava nas redes sociais há algum tempo. A dona Silmara, não tendo o domínio das ferramentas digitais, no sentido de voltar a visualizar ou assistir ao vídeo, involuntariamente, de um clique e, consequentemente, a uma partilha do vídeo. Aqui, devemos dizer que não houve intenção. A dona Silmara é uma pessoa idónea e é amiga da senhora que está aqui ao lado. A senhora Silmara apresentou arrependimento sincero pelo que realmente fez. Desta feita, nós pedimos a absolvição da arguida. Temos dito. Muito obrigado. Muito bem. Sobre esta questão, e em jeito de decisão final, importa, antes de mais, salientar que Angola é um país pródigo em matéria de ofensas ao bem jurídico honra, nas suas variadas refrações, sobretudo quando nos situamos no plano do mundo virtual. Portanto, nos computadores, na internet, nos telemóveis, etc., surgem ofensas ao bem jurídico em questão com muita regularidade. Há aqui que perceber os limites que podem também ser colocados à liberdade de expressão, já que muitas vezes se diz que aparece nessas redes, nesses meios, está exatamente em linha com a exteriorização do direito à livre expressão dos cidadãos. Tais atos podem, na verdade, causar prejuízos graves no plano real. E é nesse sentido que se colocam as inovações trazidas pelo Código Penal Angolano. Os crimes praticados no ambiente informático podem, em termos de classificação, podem ser próprios, em que o fim criminoso é o próprio sistema informático, portanto, o agente do crime visa atingir o sistema informático, copiar, digamos assim, um programa. Então, aí estaremos a falar em crimes informáticos puros ou próprios. E existem também os impróprios ou impuros, que são aqueles em que a informática é utilizada apenas como um meio para atingir, digamos assim, outros resultados criminosos. Nesta perspectiva, a injúria pode passar por aí. Portanto, a informática pode ser o veículo para propagar a injúria. E a injúria corresponderia, corresponderia, então, ou integrar-se, então, nos chamados crimes informáticos impuros ou impróprios. A injúria é um tipo legal de crime que está previsto no artigo 213, nº 1, do Código Penal Angolano. 213, nº 1, do Código Penal Angolano, segundo o qual, quem por qualquer meio de expressão ou comunicação e com a intenção de injuriar outra pessoa, ofendê-la na sua honra, bem como em relação ao seu nome ou consideração, é, então, punido com a pena de prisão até seis meses, até seis meses, ou com a de multa até 60 dias. Em termos de tipo ou objetivo, há na injúria a ofensa direta da honra, do bom nome e da consideração que são devidas a uma pessoa. É por aqui que se distingue a injúria da difamação, pois que, na difamação, a imputação do facto ou juízo desonroso é indireta. É indireta. Pode dizer-se que, se uma determinada pessoa estiver a dizer em verdades sobre outra, de que é, por exemplo, um mau profissional, é um gatuno, é um corrupto, ou é um violador, a tal pessoa está a injuriá-lo. Portanto, há esta relação direta, está a falar diretamente para outra pessoa. Se, entretanto, essas inverdades forem ditas perante terceiros, então, estar-se-á no plano da difamação. Mas se a pessoa que diz as inverdades tiver consciência de que aquilo que está a dizer sobre a outra pessoa diante de terceiros não é verdade, portanto, tiver consciência da falsidade, então, estaremos no plano da calúnia. Portanto, a injúria é feita para a pessoa avisada, diretamente. Não há divulgação para terceiros. E as penas são mais brandas. Se houver difamação, então, aí está-se a espalhar para todo o mundo. E isto é mais grave. Mas se tem consciência de que aquilo que está a dizer é falso, então, estaremos no plano da calúnia. Da calúnia. E nestes crimes, a gravidade, nestes três crimes, a gravidade do crime depende ou do dano é avaliada em função do número de pessoas que, eventualmente, possam ter acesso a essa informação. É óbvio que as redes sociais, e aqui há uma rede social, portanto, um grupo de WhatsApp, onde as duas ex-colegas estão, eu dizia eu que é óbvio que as redes sociais aumentam exponencialmente o universo de pessoas que vão ter acesso a essa informação e, por consequência, o impacto do dano torna-se muito superior. No caso vertente, tanto a ofendida como a arguida estão presentes no mesmo grupo de WhatsApp. Pelo que pode ser dito, então, que a ofensa foi, digamos assim, não foi indireta, foi direta. Não foi feita através de terceiros. Em termos de tipo subjetivo, há dolo, o agente representa, digamos assim, uma conduta ilícita, não é? E conforma-se, age, digamos, de conformidade com a representação que faz. Há aqui o animus inurandi, inurandi, o ânimos de injuriar. Quanto às alegações sobre o direito à informação que colocaria o agente a exercer um interesse legítimo e, portanto, de responsabilizá-lo-ia criminalmente, importa assinalar que esse entendimento não deve ser acolhido, pois que levaria que os crimes de injúria ou de difamação, quando perpetrados pela imprensa ou pelas redes sociais ficassem sem qualquer punição. Tudo visto e ponderado, este tribunal considera procedente e provada douta acusação, pelo que decide condenar a argüida na pena de prisão de sete meses e no pagamento de uma compensação à ofendida no valor de 4 milhões e 500 mil quanzas. Antes de dar por encerrada a audiência, eu pergunto ao Ministério Público e ao Defensor Oficioso se há algum requerimento a apresentar. O Ministério Público conforma-se com a decisão, Meritíssimo. A defesa? A defesa está inconformada com a decisão. E? Há de recorrer. Muito bem. O recurso interposto é deferido, é recebido, portanto, e vai subir nos próprios autos para o Tribunal da Relação. E é lá que, em definitivo, esta questão será decidida. Portanto, poderá ser absolvida, como poderá vir confirmada esta decisão, como até poderá a decisão, a prisão ser agravada. Portanto, não vai agora para a cadeia, vai ter que esperar pelo pronunciamento do Tribunal da Relação. E com isto dou por terminada a audiência. Está terminada a audiência. Acabamos de ouvir a decisão do juiz. Por favor, Dona Tamara. Dona Silmara, percebeu que a sua atitude... Tem o seu microfone? Percebeu que a sua atitude é errada? Sim, sim. Uma coisa que me fez peça. A senhora diz que ama muito a sua amiga. Sim. Eu fiquei a imaginar e se não amasse, se ama, fez uma coisa destas. E se não amasse, o que é que faria? Ao contrário. Faria ao contrário? Não publicava? Não. Como ama muito, publicou? Sim. Isto é a sua definição de amor? E a senhora? Sim. Está satisfeita com a decisão do juiz? Estou satisfeita com a decisão. Só espero que ela não volte a fazer isso com uma outra pessoa. Porque se ela me ama e mostrou esse amor para mim, não imagino com outras pessoas. Diz que se não amasse não faria isto. Eu duvido muito que ela não faria isso. A senhora quer pedir desculpas à sua amiga? Sim. Então peça, por favor. Minha amiga, eu estou muito arrependida. Me perdoa. Do fundo do meu coração. Eu não sei o que dizer. Vai pensar. Vou pensar nesse caso. Só espero que você não faça isso com uma outra pessoa. Obrigada. E ficamos com a reação das nossas protagonistas de hoje. Quanto a você aí, não saia do seu lugar. Fique conosco para a decisão de mais um caso. Vina Media